Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certo por aí. Vídeo de hoje é abertura de caixa da Natura. São duas caixas, na verdade, uma e meia. Tipo, é uma grande e uma daquela pequenininha, sabe? Que chegou pra mim. Eu acho, gente, que esse pedido é do ciclo 20 ainda, porque tem batível de presente aqui. Eu nem ia mostrar esse pedido porque não é pedido bem pequeno, mas eu resolvi mostrar porque sempre tem alguma dica que dá pra gente conversar, dá pra gente passar. Tem um produto aqui que eu já tava querendo há muito tempo e acredito que possa ser útil pra vocês. Inclusive, eu vou ver se eu acho o código. Eu vou deixar o código aqui na descrição do vídeo, tá? Porque na edição eu não vou conseguir, mas na descrição eu deixo pra vocês. Então, vamos lá. Gente, antes de mais nada, se você viu aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito, 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 muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe o seu comentário aqui pra mim que você me ajuda demais. Nós estamos aí quase batendo 50 mil inscritos, então eu conto muito com a ajuda de vocês. Vai ser tipo um, meu Deus, um super mega power presente de final de ano. Assim, eu não consigo nem imaginar, sabe? 50 mil pessoas juntas. Mas a verdade é que não é pelo número em si, sabe? Mas é o que ele representa, porque representa que vocês gostam do meu trabalho, que vocês gostam das minhas dicas, das minhas inspirações. E é isso que me deixa mais feliz, sabe? É saber que de alguma forma eu consigo ajudar vocês. Quando eu recebo mensagem assim, Camila, eu já tô vendendo um monte de presente por culpa sua. Camila, você mudou minha forma de ver a consultoria. E assim, eu nem tô falando com relação ao curso, sabe? Eu tô falando das dicas que eu dou aqui mesmo no YouTube. É isso dar o gás, sabe? Tipo, quando eu tô desanimada, eu recebo uma mensagem dessa e... Sabe, assim, dar um fôlego pra continuar. Porque não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Nunca falei isso aqui no YouTube. Eu falo às vezes no Instagram, mas aqui no YouTube eu nunca comentei. Se você quiser, você pula essa parte. Mas não é fácil estar aqui todos os dias, gravar vídeo todos os dias, estar presente, sabe? Mas eu faço com muito amor, eu faço com muito carinho. Porque eu sei o quanto isso tá sendo útil e o quanto tá ajudando vocês, tá? Então, quando você comenta, quando você curte, é uma forma de você me ajudar também, sem fazer nada demais, sabe? Você me ajuda demais com essas pequenas ações. Agora, vamos lá. Me sigam no Instagram, tá? Arroba camila.maira. Porque é lá que eu interajo mais com vocês no meu dia a dia. Tô sempre conversando por lá. Gente, ciclo 20 passou. Não fiz pedido de kit. Só tem um pedido de kit que tá aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu fiz o do castanha, né? O do castanha eu fiz pedido de kit. E só. E fiz esse agora do caiaque pulso, que eu vou mostrar pra vocês. Porque estava na imbatível, então eu resolvi aproveitar. Eu queria muito aproveitar do Cris, que pra mim o preço do Cris, que tava maravilhoso. Se eu não tivesse denunciado, eu teria pedido, sei lá, umas 30 unidades. Porque aquele kit é maravilhoso. E vende o ano inteiro, sabe? Mas resolvi não investir. Eu só investi no caiaque pulso, porque é uma fragrância que vende. É caiaque. Eu não tenho nenhum caiaque aqui. Eu vendi todos. Então, vai que eu tenho procura pro Natal de caiaque. Então, eu resolvi aproveitar a promoção do caiaque pulso e tava com preço bom. Era... Tava na imbatível, tá, gente? Se comprasse três, saía num precinho bem legal. Então, eu peguei três. Se você não sabe o que é imbatível, são promoções que a Natura faz exclusiva para as consultoras. Você tem que entrar lá no seu aplicativo da consultoria, que vai ter uma aba lá escrito imbatível, tá? Daí você consegue ver todas as que tem disponível pra você. Muda, às vezes, de uma consultora pra outra. Tem imbatível que é igual. Tem imbatível que é específico pra alguma consultora. Por exemplo, pra mim, às vezes, tá essa do pulso. E pra você, tá de uma outra promoção que não tá pra mim. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim. Vamos lá, ó. Eu peguei três caiaque pulso, né? Que era o do kit. Aí vem o perfume. Vem gel pós-barba. Então, aqui tem dois gel pós-barba. E vem o gel pra barbear. Tá, ó? Gel pra barbear. Então, vem três de cada, né? Obviamente, porque são três kits. Então, vem três perfumes, três pós-barba e três gel pra barbear. Eu não tenho muita saída de pós-barba. Comprar produto pra barba. Geralmente, eu não tenho muita saída. Então, o que que eu faço? Eu vendo o perfume por cem reais. Uma promoção, né? Tipo, vender de cento e trinta por cem reais. Que vai ter aumento, né? Acho que vai pra cento e trinta e seis. Alguma coisa assim? Não lembro. E aí, eu vendo esse kitzinho por cinquenta. Posso montar na cestinha. Ou então, pra quem não quer a cestinha, posso vender assim por quarenta e cinco, quarenta. Sei lá, alguma coisa assim. Então, tem essa opção de presente masculino pra quem quiser produto pra barba. Eu tenho um monte aqui. Ah, não vai dar pra vocês verem. Depois eu vou fazer um tour pra vocês de como tá o meu armário da Natura, tá? São esses dois armários aqui. Mas eu tenho bastante produto de pós-barba que eu peguei aí em algum empora da vida. Mas, enfim. Mas eu queria aproveitar o caiaque pulso, sabe? Porque eu tenho saída. Aí vieram as três sacolinhas de presente, tá? Vieram as três. E aí, os brindes que eu ganhei foram o Del Corporal do Caiaque Aventura, que é do sarrafo. O que que é sarrafo? São brindes que a Natura te dá conforme você vai atingindo pontuações em kit. Então, se você atinge 80 pontos em kit, você ganha um produto, que foi esse no caso. Um Del Corporal do Caiaque Aventura. E eu pedi que você podia escolher entre o Caiaque Aventura e algum outro. Eu escolhi o do Caiaque Aventura porque eu tenho o sabonete dele. Então, eu já consigo montar um kit. E também... Ai, não vou achar. Não vou achar. Tá perdido aqui em algum lugar. Eu tenho a miniatura do perfume. Então, eu consigo fazer um kit bem completo, bem legal, sabe? Dos três produtos. Porque eu tenho essa cesta, ó. Que é do perfume, a miniatura com o sabonete, tá vendo? Eu vendo por 50. Aí, eu posso colocar o Del Corporal, fazer uma mais completa por 75. Sabe? Então, por isso que eu peguei o Del Corporal do Caiaque Aventura, de brinde. E se atingisse, se eu não me engano, 120 pontos, ganhava um hidratante de Nossa Pecãe Cacau. Daí, eu atingi com esses produtos aqui do passado e desse pedido. Enfim, ganhei esses dois produtos do sarrafo, tá? Também tem tudo lá no app da consultoria. Tem que ficar de olho. Eu comprei muito desodorante, gente. Porque eu tô sem. Como eu não tô vendendo Natura aqui na loja, eu tô vendendo muito por entrega, acabou que eu me perdi um pouco nos desodorantes. Quando eu fui ver, eu falei, cara, eu tô sem nada. Tipo, eu não tinha muitas opções que eu vendia. Então, eu aproveitei esse pedido e fiz. Às vezes, gente, na verdade, na grande maioria das vezes, você pega a promoção maravilhosa pelo espaço digital. Você pega desodorante, tipo, R$10,00 preço de sacola, sabe? Só que eu não me atentei muito bem nisso na Black Friday. Acabou passando, assim, eu tava focada em outras coisas. Mas eu só vendo desodorante aqui na loja por R$20,00. É o preço que eu vendo. Então, quando eu pego na promoção progressiva e eu pego por R$15,00, fora a minha lucratividade da revista, eu tenho mais R$5,00 de lucro extra também, porque eu vendo por R$15,00. É o preço que eu vendo aqui na loja desodorante. E dá muito certo, porque acaba que eu estou vendendo na promoção, porque ele é um pouquinho mais caro, né? Então, dá certo isso pra mim, tá? Então, por isso que eu não me importo tanto em comprar pela revista, porque eu vou ter a minha lucratividade extra do mesmo jeito. Claro, se eu consigo aproveitar uma promoção melhor ainda, eu aproveito, né? Mas, enfim, assim tá me suprindo super bem. Bom, eu peguei quatro sem perfume. Gente, em creme eu tô sem nada. Eu preciso fazer um pedido de algodão urgente, porque... Aqui tem três. Em creme de algodão e erva doce, sai muito. Ontem mesmo eu vendi um de erva doce pra uma mulher. Então, eu tenho que ter, sabe? Tenho que ter mesmo. Desodorante é uma coisa que eu não tenho medo de investir, porque eu sei que é algo que eu vendo fácil, assim, sabe? Pode ser que eu não venda tudo de uma vez, mas sai. Uma hora sai. Aí eu peguei quatro de amora vermelha jabuticaba, porque é o que eu uso. Eu amo. Eu tava usando o diametro de baunilha, acabou. E aí, como ele não vem mais na revista, né? Eu vou voltar a usar o de amora vermelha jabuticaba, que eu amo, gente. Amora vermelha jabuticaba é a minha fragrância favorita de todo dia. Eu adoro. E aí, comprei quatro de macadâmia, tá? Comprei quatro de macadâmia, porque vira e mexe também quem procura. O pessoal gosta muito do macadâmia em creme. Deu muito certo. E esse de macadâmia, gente, eu usei esses dias e eu tava usando junto com o meu esposo. Funcionou pra nós dois. Então, fica aí uma dica também, tá? Gente, e por fim, não menos importante, o que eu peguei que veio em bastante quantidade, foi a única coisa... Vou até mostrar pra vocês, ó. Aqui. E na outra caixa, ó. Veio só isso também. Eu tava esperando ansiosamente esse produto voltar, né? Vim de novo no Empório, que é aquela caixa com dois sabonetes do Mamãe Bebê. Esse produto é maravilhoso. Pra quem quer comprar sabonete do Mamãe Bebê e não... E não quer pagar caro na grande, né? Eu vendo essa caixinha por 15 reais aqui na loja. Da outra vez, eu tinha conseguido pegar mais barato, eu vendia por 10. Gente, mas vendeu, 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 vendeu por 15. Também vende super bem. Eu peguei 30. Eu tava morrendo de medo da validade, mas a validade tá ótima, gente. Tá pra... Não sei se vai focar, meninas. Mas tá pra... Ó, 2024. Tá maravilhosa. Isso aqui agora, gente, pra final de ano, também pode ser que dê certo. Você coloca num saquinho com maço. Também pode ser um ótimo presente aí. Né, às vezes a pessoa quer presentear um bebê. Na verdade, vai presentear a mãe, né? Pra mãe usar no bebê. Fica aí uma excelente opção. Opção pra chá de bebê também. Às vezes a pessoa vai num chá, não pode investir em coisa muito cara. Ela compra a caixinha de 15 reais. Fica bem bonita, sabe? Eu tenho um laço. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí, já vou mostrar pra vocês. Deixa eu já mostrar tudo de uma vez. Porque senão depois eu esqueço. Aqui, ó. Olha que lindo. Esse laço que eu tenho, gente. Ele tá meio amassadinho, mas tudo bem. Ó, ele é um laço verde. Essa fita eu comprei na Floral Embalagens. Vai tá aqui no link da descrição. Ou, vai tá o link aqui na descrição. E aí você pode colocar um saquinho com laço. Claro que esse laço aqui é grande. Esse laço é o molde que eu faço de 14 centímetros. Mas você pode fazer um molde de 11, 12 centímetros. E olha, que lindo que fica. Você coloca num saquinho, fica super bonito, né? Eu tenho um pequenininho aqui. Deixa eu pegar pra gente ver. Ó, esse é de 9 centímetros. Tem vídeo aqui no canal já ensinando a fazer laço bola, tá? Vai tá linkado ou aqui ou aqui. Ó, que gracinha. Ai, olha o branco, gente. Que lindo que fica. Que eu achei que ficou mais bonito até que o verde, né? Olha que gracinha. Aí você coloca com um saco plástico, né? Um saco transparente, assim. Enrola. E amarra o laço. Fica um presente já, né? E é aquilo que eu volto a falar sempre. É tudo... Depende da forma como você apresenta. Um sabonete é só um sabonete. Um sabonete com laço e tal, né? Já chama atenção, já vira outra coisa. Esse foi o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado das dicas, como sempre. Espero ter ajudado vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.